Atenção, torcedor colorado, a novela Borré está chegando ao fim. O jogador deve chegar em Porto Alegre nas próximas semanas, inclusive ainda dentro deste período da janela de transferências. Há tempo de ser regularizado até o dia 7 de março. E pela primeira vez nós temos uma declaração positiva vinda da Alemanha, vinda por parte do Werder Bremen. Clemens Fritz, diretor do Werder, falou abertamente sobre a situação e trouxe muita esperança para o Internacional. Bom, é inegável que a contratação de Borré pela parte do Internacional, da maneira que foi, acabou desagradando o Werder Bremen. Principalmente pelo fato de o jogador já ter saído em fotos, em vídeos com a camisa do Inter, enquanto ainda tem contrato vigente por lá. Isso também não sou eu que estou dizendo. Na época desta apresentação nas redes sociais, os próprios diretores do Werder Bremen falaram publicamente que eles não gostaram daquilo. Desde então, Borré, que até então era o principal atacante da equipe alemã, acabou indo para o banco de reservas. E embora tenha atuado nas últimas cinco partidas, se somar as atuações nessas últimas partidas do Werder Bremen, Borré ficou em campo menos de 90 minutos. Ou seja, definitivamente saiu de um dos principais, aliás, do principal atacante do Werder Bremen para um reserva. E desde ontem eu venho conversando com o Björk Nipps, ele que é setorista do Werder Bremen, tem um site especializado na equipe alemã. E questionando sobre a situação. Olha, como é que está a situação aí na Alemanha? Como é que o Werder Bremen está agindo, está pensando a situação de Borré? Há uma chance de uma liberação antecipada do jogador? Afinal, até o momento, o Werder vem batendo o pé e dizendo que Borré vai cumprir o seu contrato até o final. E pela parte do Inter Nacional, como o próprio Dalton Schmidt Jr., primeiro vice-presidente do Inter, falou aqui no canal, o Inter não consegue abrir as portas com o Werder Bremen. Segundo o Inter, a equipe alemana não está sequer pedindo algum valor. Só não quer liberar o jogador. Mas hoje, então, o Björk Nipps me chama novamente no WhatsApp e me traz a seguinte informação. Que conversou com o Clemens Fritz, aquele mesmo diretor do Werder Bremen, que já falou diversas vezes que não iria liberar o jogador, que o jogador iria cumprir o seu contrato. E o que o diretor do Werder disse foi o seguinte. Que agora, no final de fevereiro, a situação de Borré será definida. Pela primeira vez, o Werder Bremen admite que pode liberar o jogador. Que vai decidir que vai tomar uma decisão no final deste mês. Ou seja, nas próximas duas semanas. Isto porque, no momento da contratação do jogador pelo Inter, a situação do Werder era muito diferente do que é hoje. E uma série de fatores estão pesando para esta liberação antecipada do jogador, para que ele chegue nas próximas semanas no Internacional, já seja apresentado e seja inscrito antes do fim desta primeira janela de transferências. A primeira situação que mudou é que, no momento da contratação, o Werder Bremen lutava contra o rebaixamento. Um risco que, neste momento, é praticamente zero. O Werder Bremen engatou e emendou uma série de vitórias e, neste momento, já ocupa a sétima colocação do campeonato alemão. Praticamente sem chances de qualquer rebaixamento. Outra coisa que mudou foi justamente a situação de que o jogador, antes era titular absoluto. Era importantíssimo por lá. Mas, diante deste anúncio pela parte do Inter, diante do fato de o jogador ter saído em vídeos, em fotos com a camisa do Internacional, que desagradou por lá, ele acabou indo para o banco de reservas. E o Werder acabou se virando muito bem sem ele. Ou seja, hoje Borré já não é mais tão útil, nem perto disso, do que era antes. Outro fator que também pesa nisso é que alguns jogadores voltaram de empréstimo para o Werder Bremen e deram um resultado que não era esperado nem pelo próprio clube. E estão muito bem. Hoje, Borré está se tornando a quarta opção para o ataque do Werder Bremen. E, por último, mas não menos importante, conforme me disse Björk Nipps, setorista do Werder Bremen, que conversa diretamente com os diretores da equipe alemã, que cobre o dia a dia do clube, a parte financeira também está pesando. Afinal, se o Werder Bremen já praticamente não luta mais contra o rebaixamento, se Borré hoje não é mais titular, se Borré hoje já não é mais nem a segunda opção no banco de reservas do Werder. Ou seja, se a equipe alemã já não é mais dependente de Borré, o Werder Bremen vê com bons olhos também se livrar do salário do jogador. Uma liberação antecipada para o Internacional também traria um alívio para os cofres do clube. Ou seja, o Werder Bremen não teria mais que pagar o salário até o final do empréstimo de um jogador que já não é mais necessário ao clube. Então, estes quatro fatores estão pesando. E, diante disso, o Werder Bremen, nas próximas semanas, deve liberar o jogador. Ainda conforme o jornalista alemão especialista no Werder Bremen, a liberação pode acontecer, inclusive, já no próximo final de semana. Depende do resultado da partida do próximo sábado do Werder Bremen. Isso porque a equipe alemã pega em casa o lanterna do campeonato. Se vencer, se distancia ainda mais da zona de rebaixamento e afunda ainda mais um, até então, até pouco tempo atrás, concorrente direto nesta briga. Então, se o Werder Bremen vencer o lanterna em casa na próxima rodada do campeonato alemão, há a possibilidade de, ainda no próximo final de semana, o desligamento de Borré ser anunciado pelo Werder Bremen. E vou repetir, isso são informações que vêm direto da Alemanha. Não são informações aqui do Brasil. São informações que estão vindo direto da parte de lá, do Werder Bremen, que atualmente tem o passe do jogador por empréstimo. Clemens Fritz, diretor da equipe alemã, que até então foi irredutível, já disse diversas vezes para a imprensa que Borré cumpriria o seu contrato até o final. Já disse para a imprensa que não gostou nem um pouco de o jogador já ter aparecido com a camisa do Inter em fotos e vídeos enquanto tem contrato por lá. Agora, pela primeira vez, ele disse, então, o seguinte. Agora, no final de fevereiro, nós tomaremos uma decisão sobre Borré. O que era até então irredutível, agora já muda e o jogador deve ser liberado antecipadamente para o Internacional. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu acha dessa notícia. Tu tá na expectativa pelo Borré ou tu acha que o torcedor tem que ir com calma com o jogador? Afinal, se criou uma expectativa enorme em função deste atleta. Tu tá no time que tá esperançoso, que acha que Borré vai mudar o ataque do Inter de patamar, ou vamos com calma? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. E muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!